O último pesadelo que vocês tiveram, aquele que CSS no canal, vocês lembram-se. Sou Caneco, chega. Não é preciso mais nada. Fullstack Developer at Medicare. Sim, aquela Medicare que vocês podem ter ouvido falar nos programas da Júlia e da Cristina. O meu sotaque é este. Trabalho com parte a Fullstacker. E vocês vêm para aqui ouvir falar de Utility for CSS como um título grande. Então, um bocado de história. Convém dar um bocado de história à coisa. Antes do CSS sequer ter aparecido, não sei se vocês se recordam, isto era assim que era feito o HTML. O Celso deve-se lembrar. Muito fixe. Falta o quê? Há um erro? Ah, está bom. Era tudo através de atributos. HTML, punhamos e tudo mais. De repente, anos mais tarde, em 96, alguém se lembrou que aquilo era demasiado difícil e chegaram a esta conclusão. Deve ser familiar para todos. Um selector e a gente abre aqui uma coisa tipo a JSON, temos aqui as propriedades. e finalmente era fácil pôr estilo ou pôr as cores, mudar o tipo de letra. Já não era preciso pôr pelos atributos. Então, os browsers começaram a adaptar. Os developers disseram isto é muito mais fácil do que ir ao HTML. Nós queremos. Então, começaram a pedir e os browsers começaram a adaptar o CSS. Que até o Internet Explorer, em 2000, tinha-se 99% de browser support no Macintosh. Anos mais tarde, havia um pessoal que começava a fazer o CSS, etc. E chegaram a estes gajos, o CSS Zen Garden, que tiveram a brilhante ideia de esperem lá e podemos fazer isto um bocado engraçado. por que não termos uma página HTML e, independentemente do ser de CSS, a página pode ser refeita com cores diferentes, com posições diferentes, totalmente diferente. Isto é conhecido pelo CSS tradicional. Em que, para termos uma parte semântica, tínhamos aqui o HTML, em que definíamos os ideias, colocávamos as classes e tínhamos este CSS. recordo que isto, naquela altura, ninguém ligava a fazer CSS com ideias. Portanto, não liguem a essas coisas. Mas tínhamos estes longos CSS Selectors, em que tínhamos o Author, e depois tínhamos o Picture, e o Rounded, e, como toda, devem já ter conhecido, isto não é bem performante para os browsers. Então, apareceu o BAM, em que não é muito mais do que vamos representar o nosso CSS através de um bloco, um elemento, e, se for preciso, o Modifier. Então, voltando um bocado atrás, temos a parte do Author, Picture, e isto que acontecia, vamos converter nisto. Pronto, torna-se simples, temos isto arranjado, e agora torna-se, o HTML torna-se muito mais semântico. Conseguimos, só com o Selector, definir logo o Author Picture, e colocamos ali o gajo. então, imaginamos, temos aqui um Author Block, um blocozinho, que temos na nossa página, para descrever um autor, de um post, ou whatever. mas, de repente, aparece o Stakeholder, e diz, disclaimer, não tenho nada contra os Stakeholders, são boas pessoas, mas parece um Zubat, Stakeholder, e diz, de repente, ah, nós temos aquele Author Block, mas nós queremos agora na outra página, o estilo é igual, 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 mas é para um post. Devem reconhecer esta conversa nos vossos dias, há dias, digo eu, mas vocês perguntam, não tinha o meu CSS em BAM, todo semântico, todo bonito, bloco, element, então, agora tenho, como é que agora vou passar isto, para que tenha tanto para a Author, como para o Post? Ah, mudiste para a Card, pronto, ao menos assim, já funciona, tanto dá para o Post, como dá para o, já tenho em outro sítio. Vocês se inspiram de alívio, pronto, já me safei deste. Depois aparece o Zubat, e na vossa página, vocês tinham, ah, o gajo, estás a ver esta secção? Podes puxar aquilo para cima, em vez de estar ali embaixo? Ah, está bem, eu faço. E ele depois pergunta, ai, desculpem, estava a correr, não estava. E aqueles passos? E vocês, ah, está bem, está bem, está bem, então, entrou no Padding Bottom, pronto, está, uf, descansado. pronto, menos um. Ah, depois aparece o terceiro Zubat, de outra tarde, e o stakeholder diz, ah, podes desaplicar aquela página, mas o hero não pode ter aquele background, podes, ah, está bem, e aquele espaço? E vocês, ah, bem, é a minha vida. E vai dizer, pronto, ok, hero, modifier, no background, hero, title, dark, intro, ah, continuar um CSS atualizado, dá trabalho. e apagá-lo é ainda mais difícil, porque o CSS é um bocado imprevisível, vocês não sabem se, tiram a classe e de repente aquilo desapareceu, e depois vocês vão ver ali, e depois de repente, ok, é chato, então o que é que acontece? Ok, vamos pôr modifiers por baixo, por baixo, e continuam, e continuam, e depois, se não resolver, temos aquela regra mágica, espetacular, importante, e vocês me matugam, screw it, it's important, e pronto, então vocês continuam a acrescentar, acrescentar o vosso CSS, continua, então o CSS tradicional tende para isto, ao longo do tempo, continua a crescer, a crescer, podemos admitir que o BAM, não trabalha bem com os ASAP, um bocado à parte, ASAP não é para agora, é quando é possível, portanto, só uma parte, se alguém tiver um stakeholder, isto para não mencionar, os NPM runs da vida, que obrigam-nos, só para um modifier, eu tenho que fazer rebuild, todo ao meu CSS, e isto lembra-me uma história, de que havia um developer, que não fazia a build, então continuava a acrescentar a CSS, no minified, e depois, seis meses depois, então como é que agora, não posso fazer rebuild, ao meu CSS, porque depois posso estragar, todo o CSS que incrementei, portanto, há N pesadelos, que acontecem, mas, voltamos atrás, chegamos aqui isto, nós temos o nosso CSS inteiro, temos esta parte, mas, este certo, aqui mais saliente, mais abranco, isto não são utility classes, não podemos admitir que isto, que são utility, agora é que está, pronto, não sei se vocês são familiarizados com estas frameworks, Bootstrap e Foundation, já começaram a adquirir, adquirir não, a implementar utility classes, o Bootstrap 4, já vem com umas poucas, para o novo margin top, ou para o margin top zero, margin bottom zero, e os developers gostam, porque, para além do CSS normal que eles têm, tem assim um bocadinho, é como um bocadinho de açúcar, ali um bocado que dá jeito, e vocês conseguem dar um bocadinho, de toque, agora é que aparece, falta-me aqui um minuto, mas, e se, em vez de, só temos alguns modifiers, porquê que não, vamos all in? Porquê que em vez de termos, estas classes, CSS, semânticas, porquê que não, fazemos algo do género? Só usamos utility classes. Então, voltando atrás, em vez do arrow button, por exemplo, que no CSS, tínhamos as propriedades todas, vamos ter, várias classes, um para um, em que um bg purple, há de ser a cor background purple, um text white, há de ser o text em color white, rounded, ou seja, vai haver um mapeamento de uma classe, para uma propriedade, em que, usamos isto no nosso HTML. Se pensarmos bem, é um bocadinho como Lego, nós montamos, várias propriedades, até chegar à construção. Acho que aqui toda a gente gosta de Lego, chegar a casa, ou então até podemos pensar, ou então, é como uma API para design, vocês sabem as regras, e ao montar as coisas, têm o vosso objetivo. Isto, então, é o esquema de utility first, que é, em vez de ter, vocês desenharem o vosso CSS, primeiro, desenharem por elementos, ou seja, começam com utilities, classes, apenas. Colocam as cores, um bocado como o esquema que eu apresentei. E, existem muitas soluções. Existe o Atomics CSS, não sou propriamente fã, porque, usei este esquema de classes, isto são classes, desta biblioteca de utility classes. Imaginem o que é que é, não gosto porquê, está um bocadinho mais por isto, mas, imaginem, vocês têm o vosso projeto, vocês têm esta adopção, no vosso HTML, e depois chega um, um júnior, à vossa empresa, e ele abre o fecheiro, porque pedem para o modificar, e aparecem estas classes. E ele fica, onde é que eu faço o build disto? Onde é que está aqui o build? Isto são funções, mas são classes, fica um bocado confuso. Também temos o Tuckent, também é um dos bastante conhecidos, mas, mesmo assim, não sou grande fã deste, porque, o que é que é o BA, o que é que é o Dib, tem que ir à documentação, para realmente perceber. Então, existe o Tailwind, que é, é uma maravilha. Tem estas classes, BG Blue, TextSM, Border, B2, porquê que é um ligeiro, porquê que é melhor, pelo menos na minha opinião? O que eu gosto de chamar, é verbose as needed, porque, BG, olhando para o texto, uma pessoa percebe lá o que é background, Blue, sabemos que é azul, não é preciso ser cardinal, as cores do hexadecimal, quando chegamos ao board, a B para o bottom, uma pessoa percebe rapidamente, pelo próprio nome da classe, o que é que faz. Então, vamos ter agora um bocado aqui, vamos um bocado ao demo, tenho que fazer um erroro disto. está bom o tamanho, eu não consigo ver o que é que, está bom, só tirar aqui a minha cabo, então, começamos de início, temos aqui uma página em branco, e vamos tentar criar aquele card, do author ou do post, assim, só de repente, só com o Tilti Classes, o Tilti Classes passa por isto, começam com a classe, e imaginem que querem um BG white, e depois querem um text black, aqui este pequeno ajuda, vocês conseguem, há várias ideias que têm já esta ajuda, que vocês conseguem instalar uma extensão, tanto no Sublime como VS Code, para quem trabalha, basta programar o Tailwind, e ele, conforme o vosso CSS, ele dá-vos já todas as opções, é um bocado, é tipo o IntelliSense para CSS, ajuda bastante. Então, eu chego aqui, faço o Rounded, e faço um PX, um P a 8, um P a 8 é para fazer um Padding, em todas as direções, se eu quisesse só no eixo do X, ou esquerda e direita, fazer um PX, se eu quisesse, para cima e para baixo, fazia o Y, ou posso também fazer pelos lados, R, top, pronto, o trouble. E aqui, por exemplo, colocava uma imagem, older.js 200x200, por exemplo, e fazia aqui um bloco, e fazia um P, lorem 4, p, lorem 10, e chegava aqui, fazia class, text, lg, ou base, pronto, isto está no documentação, e já começava aqui a montar, o meu bloco. Só estou a usar HTML, ainda não mexi sequer em CSS, e já estou a começar aqui a desenhar o meu bloco. Aqui vou só dar um BG, gray lighter, só para fazer um bocado de contraste, e vou aqui usar o Flex. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo de experiência, eu não sei nada de Flex, da parte CSS crua, de como é que se usa as propriedades, o Flex que aprendi, foi através do Tailwind, através da API deles, basta utilizar as classes, saber bem aquela combinação de Lego, e consigo, por norma, já trabalho com Flex com isto. Justify Center, Item Center, só para colocar ali, e faço um H4, ah, Screen, tem ali o meu bloco, ali abaixo, aqui, posso fazer o Flex à mesma, só para, Justify Center, não, não é este, é este, desculpa, Flex, basta isto, bom, já estou aqui a organizar, mas pronto, já dá para ver que, sem mexer, em CSS nenhum, eu consigo, criar, elementos novos, que é um dos pontos de vantagem, de usar esta, desta norma do Utility First. Voltando aqui, era, era, isso para isso, pronto, mas agora vocês podem perguntar, então, porquê que eu não uso só o Inline Styles, porquê que eu não, já que estou aqui a definir uma propriedade, uma classe de um para um, para isso uso o Inline, o Styles Inline, meto ali Background Color, meto a minha as, meto o meu color, e tudo bem, e eu agora pergunto, sim, mas como é que então, tu arranjas maneira de trabalhar com os Breakpoints, trabalhar com o Resize do Screen, como é que tu fazes as animações, por Inline, como é que trabalhas os elementos, ou então até o Prefix, como por exemplo o Border, o Border nem tanto, mas pronto, há algumas propriedades ainda em CSS, que é preciso fazer o Prefixing, se vocês fazem Inline, pronto, podem lá pôr o Prefixing, mas tem que se lembrar, tem que, acho que ainda fica maior. e muito principalmente, também vocês ganham um sistema de design, entre designers e developers, se por exemplo, na vossa equipa, entre tanto os designers e os developers, os developers dizem, ah, vocês têm que usar o azul Darker, vocês já sabem qual é aquele azul, tem aquela classe específica, conseguem ganhar um dicionário, uma linguagem, entre ambas as partes, e trabalhar melhor. Mas muito mais importante, vocês ganham a velocidade de render do browser, porque se vocês usarem o Inline Styles, não se esqueçam que para cada elemento, o browser vai ter que fazer todos os cálculos necessários só para aquele elemento, enquanto se utilizarem uma classe CSS, é como o GZip, já está calculado, ele já mapeia para aquele elemento, e mostra logo, faz logo os cálculos para aquele elemento. Então vocês facilmente conseguem podemos admitir que conseguem criar elementos de UI sem tocar em CSS sequer. Ou melhor, conseguem criar novos elementos de UI sem tocar no CSS. Isto é um bocadinho a mudança de mentalidade, existe aqui um bocado, porque passamos, tocando no exemplo anterior, passamos, em vez de ter um CSS, em vez de termos vários CSS que podem aplicar estilos diferentes a um HTML, passamos a ter um CSS que usa-se para vários HTMLs. Por um lado até é bom, tipo, temos o nosso CSS, manda-se uma vez e está bom para a frente, é só que temos que trabalhar no HTML. E comparando com o gráfico anterior, enquanto o CSS tradicional tende a aumentar, a crescer, porque estamos sempre para acrescentar novos CSS ou para aquele modifier, através do CSS por utilities, é grande de início, tudo bem, até pode crescer mais um bocadinho porque vocês precisam de acrescentar mais um text 40XL ou adicionar mais cores, mas vai ser muito mais estável o vosso CSS, porque vocês vão trabalhar é no HTML, não propriamente no CSS. Vamos voltar a uma demo, só para mostrar. O que é que eu faço? Pronto. Perfeito. Demo 2. Time error. Está. Um bom exemplo de quão fixe é ter só um CSS, um fecheiro CSS e vocês estão livres na parte do HTML. Isto é um fecheiro limpo, normal. Eu já tenho aqui minhas câbulas e eu só estou a colar, vou copiar este bloco todo de HTML, é grande, e vou colar aqui. Vou mandar abaixo isto, voltar atrás, demo 2. Tenho uma interface completa do Coinbase, pronto, isto foi o Adam Waden, o criador é que fez. toda com o mesmo CSS, dá pouco. Com aquele card, é o mesmo CSS, não acrescentei nenhum estilo e tenho este template. Da mesma maneira, vou buscar aqui, apaguei, não há, parece aqueles anúncios da frigideira que está a limpar, estou tipo aqui a demonstrar a série que isto funciona. Vou buscar-vos este bloco de HTML, vou colar aqui, tenho um GitHub, mesmo CSS, não fiz mais nada, só colei o HTML, em que o HTML tem aquelas classes todas de utilities com os flex, item center, justify, borda, até, tudo a vida. Chego aqui, tiro, só um último exemplo, está limpo, vou colar aqui este HTML e tenho uma price page. Isto que vantagem é que dá? Imaginem na vossa empresa se vocês têm o vosso site de marketing, que tem o vosso tal guide, cores e tamanhos e fontes e tudo mais, e tem a vossa aplicação, o vosso back office. Vocês com o mesmo CSS, mantendo a mesma estrutura de design, conseguem tanto usar as mesmas cores, os mesmos estilos para a página de landing, de marketing, como para o vosso back office. Não precisam de sequer renovar tão fácil, não há necessidade de renovar o CSS. voltando aqui, tirar o mirror. Mas tenho que ser honesto, é verdade, a pessoa está aqui para contar a verdade, nada mais que a verdade. Pode ser um bocadinho too much, não é? Tipo, imagina o vosso HTML, alguém abre o vosso estilo e tem isto tudo. Só classes, tudo, ainda mais dependente da cor do vosso IDE, tudo amarelo, não conseguem perceber nada e a cara dos vossos júniores e stakeholders quando há, o que é que se passa aqui? Mas, felizmente, há maneiras de tornar isto mais simples ou mais abstrato. Existem algumas formas. o Tailwind tem a parte de vantagem que vocês conseguem fazer pelo CSS, em que basta, aqui relembro que, pronto, o vosso CSS está fechado, mas vocês conseguem customizar o CSS do Tailwind. Conseguem definir, por exemplo, este CSS, tinham esta parte extra, carregam todos os utilities do Tailwind e com um vosso selector, que vocês já veem que se repete N vezes, por exemplo, o Button, vocês então vão definir uma classe BTN em que vão fazer um apply ao que é comum ou que vocês sabem garantidamente que todos os BTN vão ter aquilo. Então, vocês vão usar o Rounded, PX, PY e agora, no vosso HTML, vão colocar BTN e vão dar os modifiers para aquela classe. Ou seja, assim também conseguem, se vocês têm várias cores de botões, assim conseguem diminuir um pouco mais as classes, mas mesmo assim conseguir modificar um pouco as coisas. Também podem pôr PHP, não sou fã de PHP, podem também usar outras coisas, podem pôr uma variável. E quando fazem o render do vosso site, colocam para lá e não se precisam de preocupar mais. Ou então, se vocês forem fãs do JavaScript e têm-os nas vossas plataformas os vossos back-offices, só vocês usam componentes, então nem se precisam de preocupar. Colocam no vosso componente literalmente tudo e, pronto, no vosso código da aplicação só vão chamar o quê? O navlink. Já nem se precisam de preocupar com as classes. Só vão chamá-lo. Ok, no demo. Demo 3. Ok. Ok. Então, temos agora aqui a nossa... Vou dar o exemplo em Vue. É um toque mais confortável, é o que eu promovo, portanto... Temos aqui uma Vue app normal, em que não estou a fazer nada mais do que tenho aqui o componente, que é a própria app. E aqui um ping que faz um pong e eu estou aqui a apresentar o ping e ele dá pong. Normal. Então, como é que eu poderia pôr... Nós temos aqui, vamos buscar o nosso modelo. O que está aqui... Não é bem mal, ou se diz... O que é que eu fiz? Talvez... Pronto. Temos aqui o nosso modelo. Perdi imagem. Faz mal. Vou fazer uma imagem falsa. Um instante. Mostrar um bocadinho mais Tailwind. Diguei purple. Block. Já tenho block. Rounded. Full. W10. Alguém está a perceber o que eu estou a fazer aqui? Conseguem perceber... Quem é que já viu Tailwind aqui? Duas pessoas. É perceptível. Certo? Torna-se... É um ponto de vantagem. Pronto. Estou aqui já a criar um coisinho. Fazer um... Isto tem flex. Flex none. Só para garantir que está ali aquilo. E vou fazer um emwrite a 8. Dá-lhe espaço. Pronto. Imaginem que vocês estão a desenvolver ou adicionar algo na vossa aplicação e estão a trabalhar diretamente no vosso AppView. E acrescentam... O Zubat apareceu. Pediu essa coisa para adicionar. Vocês chegam aqui e atacam. Não têm grande medo. Criam. O stakeholder diz que sim. Está bom? Tudo bem? E vocês então agarram nisto e vão criar um componente. Chegam aqui. Cortam isto. Vão aqui aos componentes. Colocam o componente. E depois no App vão chamar example component. E fecham. E pronto. Não se precisam preocupar com o CSS e a vossa aplicação também já não vai ficar tão verbose. Não vai ficar tão preenchida. Só precisam de instanciar um componente. Depende da maneira como vocês estão mais confortáveis. Tailwind. O Tailwind... Vamos só mostrar aqui. NPM. Como é? Node. Modules. Modules. Só aumentar isto. Tailwind. Não tenho Tailwind. Só esperar aqui instalar um bocadinho. Pronto. Node. Modules. Bin. Tailwind. Pronto. Já está. Vocês instalam o Tailwind no vosso projeto. Basta só fazer Tailwind init e ele automaticamente vai criar este fecheiro de configuração. O Tailwind é puro JavaScript. O Adam, o criador, tem muito orgulho em dizer que é a primeira framework CSS que só tem JavaScript. Todo o CSS que é gerado, que é apresentado, foi criado por JavaScript. Então, automaticamente através deste comando aparece o fecheiro de configuração. E se vocês verem aqui, por exemplo, todos os defaults são carregados através de JavaScript. Podem fazer o require e carregam. Imaginem vocês terem um JSON com as cores todas que é partilhado pelos vossos designers e developers. Vocês podem carregar aqui e o CSS quando é feito o build têm isso em conta. O Tailwind inicialmente já vem com um leque de cores substancial. Tem aqui dezenas de cores. E tem aqui todos os tamanhos para os screens. Tem todo o fonte de stack. Ou seja, passando, serif, mono. Os tamanhos no tipo letra. Também o bold, medium, etc. E aqui vocês conseguem configurar. Conseguem definir, por exemplo, imaginem que não querem o blue ou querem até os vossos blues. Ou seja, basta comentarem, tiram. Isto é JavaScript, não tem problema. E basta só depois correr build e dar o vosso fecheiro Tailwind. Não, é o contrário. Tem que criar um fecheiro de CSS. Desculpa. Tailwind. É na tua build. Sim. Pronto. Isto de norma. Tens isto no teu... Sim, sim, sim. Tens na tua build, no teu NPM. O Tailwind faz parte. Podes instalar diretamente um app pack. Em que ele trata de tudo. Ele verifica que há uma alteração do Tailwind e ele expela um novo CSS. Se quiserem alterar, adicionar mais uma gama de vermelho. É uma questão de pôr e ele sai e aparece automaticamente. O Tailwind tem esta parte dos screens em que vocês podem utilizar diretamente no HTML qual é que é o breakpoint que vocês querem ter em conta. Vou mostrar rapidamente que esta parte é gira. Vou voltar um bocado atrás. Vou dar uma vez. Talvez. Só vou ver. My server. Pronto. Imaginem esta página. Esta página... Imaginem que querem que esta parte do Enterprise saia em mobile. Vocês podem chegar aqui... Este era o PricePay. Não, era o Index. Enterprise. E o Tailwind tem umas classes muito giras que, por exemplo, podem fazer hidden, que é para esconder. E podem fazer em MD, que é em screens médios ou medium. Fazem block. E se for em mobile, eles aparecem e em desktop já aparecem. Tailwind tem estas classes mágicas para responsive que facilitam bastante. Tem também, por exemplo, estas classes. Aqui estou a definir que esta cor é BD Indigo Darker. Mas se eu quiser em Over, que ela passe em BD Red, eu automaticamente consigo logo definir ali um... Isto é bom para botões. Ou seja, o vosso botão tem uma cor. Passa um rato, fica de outra cor. Como também tem o Focus, podem definir... Só no Focus podem colocar um background color diferente. Tem esta versatabilidade. E isto é tudo nas configurações, que vocês basta fazerem o build e têm esta parte conforme as vossas necessidades. O que é que isto faz? Isto junta os designers e developers. Fazem um pair ali bonito. Porque começam a falar a mesma língua, têm um dicionário em comum. É muito mais prático. O que é que eu posso dar pela minha experiência, pessoal e profissional, utilizando esta abordagem Telwind? Tornei-me mais fácil, mais rápido a programar. Como podem ver, só tenho isto até em perspectiva. Antigamente eu notava a necessidade de ter três ecrãs. Precisava quase de um para ver o resultado no browser. Um para o meu HTML e um para o CSS. Aqui cortei um monitor. Já poupei pelo menos um monitor. E só preciso de dois screens. Porque eu trabalho o CSS diretamente no HTML. Não preciso de estar preocupado com nenhum Bootstrap. Porquê? Porque se eu uso só o Utility Classes, já vos chegou a acontecer, imagino. Vocês têm o Bootstrap, têm uma model, mas de repente o Zubat pede-vos, ah, mas a model tem que ser maior. E depois vocês estão a acrescentar propriedades e CSS em cima do Bootstrap. Para não falar quando o Bootstrap leva um upgrade e passa do 3 para o 4. E vocês têm que fazer um update inteiro de uma aplicação que está em Bootstrap 3 e as classes são totalmente diferentes. Aqui, ao menos vocês abrem o projeto e as classes são todas rápidas, vocês veem o que é que está a acontecer. Ou seja, acaba por haver um menor, menos medo à alteração. Os Zubats quando aparecem e falam, ah, precisamos de um novo blog, precisamos desta alteração, precisamos tirar este background. Ou seja, dizem, venham, ok, não há problema, eu mudo. E até fazer um update à framework torna-se mais fácil. Vai sair agora, por exemplo, o Tailwind, a primeira versão, ainda estamos na versão 0.7.4, vai agora sair a primeira. E mesmo as classes são idênticas. Muda um pouco ou nada, é uma questão de fazer o str replace e atualizar e está simples. Então podemos admitir que, eu até próprio, os meus projetos são mais fáceis de atualizar. Um projeto de há 6 meses que eu já não toco, quando chega o stakeholder e pede, ah, precisamos de atualizar este projeto. Precisamos de adicionar mais isto. Eu abro o HTML, como nem preciso preocupar com o CSS, e eu percebo que aquela classe, o que é que significa? Não vou abrir um HTML e tenho lá o card, profile, não sei quantos, e não sei o que é que faz ao certo. Não sei se aquilo tem um padding para cima, um padding para baixo. Tem que haver o CSS. Aqui, como está tudo explícito no HTML, torna-se muito mais fácil. Não, era o que está aqui. Portanto, para mim, é simples. É uma decisão simples. Agora resta perguntar se é simples para vocês, se vos convenci. Convenci-te? Ah, pronto. Sim, pronto. É. Muito obrigado. Aplausos. 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 Está a funcionar? Ok. Muito fixe. Obrigado pela apresentação. Obrigado. Parece-me muito fixe, mas tenho uma preocupação, que é o rácio de HTML e conteúdo. Ah ok, sim porque vais ter uma parte verbosa parva de CSS mas lá está, tu podes abstrair se tu verificas, imagina que é uma landing page e tu tens ali bastante por exemplo, mesmo se tu fizeres Gzip à página e estamos a falar em performance de entrega ou o que está visível no source code no view source da entrega do server para o cliente, em termos de performance ou pelo facto de ser verboso a minha preocupação é por exemplo o Google a corolar a página tem dificuldades em encontrar o conteúdo e porque tem muito código e pouco conteúdo aquela preocupação que existe a nível mais de CEO mas se é nível de CEO convém teres uma página bastante optimizada certo? aí o que podes fazer é abstrair aplicar o fazer a regra do apply em CSS e definir ou seja utility first é como o nome indica tu agarras-te às classes de utilities não tens um bootstrap já pré-feito para um componente obriga-te tu a desenhares e a montares por Lego o que é que tu precisas ao fim de um tempo tu há de chegar à conclusão que o button está ali é aquela linha de montagem então podes abstrair podes fazer um apply porque é repetitivo faz um apply àquelas tuas classes isto para não dizer que se vocês têm um apply com aquele conjunto de classes aquelas propriedades também vão ser sempre as mesmas vocês depois até podem agarrar outra vez no que está no CSS e põe na HTML e o resultado vai ser idêntico pronto são à parte podes fazer um abstract e o teu HTML já vai ficar limpinho porque depois já podes fazer o button e já ficas com um HTML mais clean Utility First não diz que tu não podes aplicar até o BAM até podes fazer as tuas classes a partir do Utility Classes garante ou facilita até tu tens depois uma classe em BAM aplicado pelo Tailwind é por isso que o Tailwind torna-se free o FISH há conta disso e depois até podes aplicar o Utility Classes só por causa do Zubat podes ter o teu button e de repente ele diz que não quer tanto padding então metes um PX3 e já já fizeste overlap a tua classe que inicialmente era aquilo que ficava torna-se muito mais fácil isto é muito mais fácil mas isto até ao fim ao cabo é como Utility Classes imagina-te tens o Bootstrap e só tinhas as Utility Classes Bootstrap e estás a criar o teu tema o teu Bootstrap podes fazer a abstração a partir daí o CSS que é compilado é só mesmo aquilo que é usado ou é carregado até a livraria? desculpa o CSS que é usado que é compilado vem toda a livraria atrás ou é só mesmo aquilo que nós usamos? é grande é grande por exemplo vocês têm que ter em conta as vossas necessidades por exemplo no meu caso nas minhas aplicações eu não uso azul ou não uso o rosa ou não uso o roxo não preciso portanto no meu fecheio telwind comento aquelas cores já aí já não vou ter essas cores no meu CSS por exemplo eu não preciso do breakpoint em LG então vou tirar porque ao terem o breakpoint LG vocês vão estar a reutilizar as cores naquele breakpoint ou no breakpoint abaixo ou no breakpoint o vosso CSS vai ser muito maior garantidamente mas há ferramentas que vocês conseguem o purge CSS em que vocês dizem tenho este CSS e tenho este HTML e ele compara os dois ou compara os dois vai verificar o HTML vê que classes é que são necessárias e limpa-te o CSS e só tem mesmo o CSS necessário sim mas isso tem sempre problemas traz sempre problemas normalmente por experiência própria porque quando o que isso faz é isso pesquisa na DOM por essas classes só que há por exemplo se for um caso de um blog um artigo que os artigos não estão presentes no código na parte de development e por exemplo um simples caso do block code ele não vai encontrar nenhum block code e vai apagar o CSS portanto é preciso ter muito cuidado com esses o que ele faz também eu não concordo muito com o all the way in de todo porque acho que o rácio de código de código e conteúdo pode prejudicar gravemente o site o Google pode prejudicar eu falo que nós temos mais de 50 sites em que consistem essencialmente em blogs e servimos milhões de pessoas e uma coisa dessas podíamos prejudicar gravemente o que nós fazemos nós construímos uma ferramenta parecida em que nós especificamos o que é que queremos o que é que não queremos nós criamos os nossos próprios e eu acho que sinceramente quem for criar um site o melhor a fazer é conforme vai precisando dos altars vai criando e assim chega ao final ao final do site tem algo ajustado ao site e escusa trazer atrás uma livraria depende do tudo aí depende do build depende da necessidade exatamente para nós performance é super super importante na minha experiência todas as páginas da Medicare toda aquela que aparece da Cristina para subscrever o meu plano está tudo o conteúdo e tem um tailwind específico para aquele conteúdo temos os breakpoints necessários temos os tags dos tamanhos carregamos e temos num fecheiro CSS só e está distribuído pelas landings todas garantidamente abres uma landing mesmo se vais abrir depois mais tarde outra já carregaste o CSS é como um CDN mas também uma questão o vosso mercado neste momento neste caso aqui é português não é? temos internet espetatuais nós temos um mercado em que temos alguns users que estão no meio da Amazon e internet aí é mais que assim verdade e tudo isso conta para nós portanto acho que é fixo claro é fácil de utilizar mas acho que tem que ser utilizado com muito cuidado aí eu posso só tentar dar uma opinião aí podes o all-in só utility no HTML sim nesse caso esquece que dependem muito da internet posso aí só dizer é utilizarem o Tailwind como biblioteca e depois o vosso build system é que tem que estar pronto consoante a página e que se houver um acréscimo tem que ser reativo e aplicar um CSS novo aí depende do build se o build estiver bem montado acho que é o Tailwind a versão all-in o Tailwind de usar para tudo é gira é muito fixe e principalmente com as alterações e numa aplicação se vocês pensarem numa aplicação no back-office é perfeito porque carregam o CSS e se há um pedido de um novo componente que nem sequer existe em Bootstrap e vocês quase que nem há necessidade de irem procurar um plugin vocês quase conseguem montar em HTML e depois com o JavaScript um Vue ou React ou whatever conseguem moldá-lo é facilita agora em termos de página depende da build aí sim no braço do terceiro mas em termos como biblioteca é giro é giro sim há uma questão? eu já conheci o Tailwind acho que há seis meses e não sabia que ias falar sobre ele fiquei surpreso e contente por também estar satisfeito é engraçado a minha abordagem não tem nada a ver ou é bastante diferente da que tu apresentaste porque evita ao máximo pôr classes diretamente no HTML faço sempre com o Apply e por isso queria comentar-se um bocado em termos de scalability porque eu acho que poupas no lado não ter que criar utility classes mas se por exemplo vem um zoombat e diz agora os botões primary e quero que sejam todos com tamanho maior tens que andar à procura de todos os botões para todo o teu site para mudar aquela utility para a classe maior na verdade daí estás a falar numa perspectiva de página tipo landing page ou aplicacional de uma app porque se for na aplicação imagina daí o melhor resultado ou a melhor maneira é encapsulados num componente se estives num componente seja em PHP ou em Templating ou no Blade ou whatever só vais alterar num sítio porque a tua aplicação vai recolher aquele bloco aquele bloco é repetido tudo bem mas só vais alterar num sítio agora se estás a falar numa landing page nada que o sublime que o select all e tentar ali um bocado não resolva mas pronto sim é um bocado depende um bocado é um trade off sim depende um bocado às vezes é um bocado engraçado mas mesmo assim a linha de montagem é boa isto é tipo mesmo a cada frigideira esta tivés aqui obrigado pela talk foi muito engraçado eu percebo a ideia de encapsular no componente mas acho que depois voltamos a ter um bocadinho dos problemas que tínhamos antes ou seja agora encapsulámos todos os botões num componente e vem o Zubat e diz ah mas aquele botão em específico quero que seja azul e agora vamos ter que criar outro componente só para ter um botão azul o que é que fazemos aí sim aí eu duplicava o componente se o Zubat vem e diz que é um botão diferente é um botão diferente pelo menos é duplicável com o componente ou então até podias fazer mais eu até chego quando é essa parte se for um botão mesmo específico totalmente diferente duplicas o que podes fazer é em termos de view se tu definires que a classe daquele componente tem classe bg blue por exemplo e o Zubat diz que é purple no componente onde só tens button component tu se acrescentares classe bg purple ele vai substituir aquele porque o componente eu estou a falar em termos de view ele acaba por substituir as classes tem em consideração as últimas que estão no componente não sei qual é o teu stack mas sei que pelo menos em view ele faz essa parte e assim já consegue especificamente naquele sítio porque o botão é naquele sítio e alteras para aquele aí consegues arranjar a forma mas se for mesmo totalmente diferente duplicas e resolves o assunto obrigado pela talk eu tinha uma pergunta relativamente eu uso view no meu trabalho e nós temos um problema que é quando estamos a fazer a composição dos componentes existem muitos elementos que têm que ser wrappers ou seja fica um div a fazer wrapping no componente obrigatoriamente e às vezes é preciso os designers darem um toquezinho flex por causa dos flex e ele tem um div existe a forma é view o stack é view sim tens a classe há um elemento que é o ghost que até o react agora já começou a implementar o ghost element que é só as chavetas abertas e blá 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 acho que é o template há o template e acho que é o component se fizeres o component ele descarta e depois tudo o que está aí já é substituído e já te resolve o flex pelo menos é como eu tenho resolvido é através desse basta só procurar ghost element em view sim, é o component sim, sim, pronto é a maneira obrigado nada há alguma? Boas na impressão do trabalho nós usamos bastante SaaS tens vantagens de ter variáveis nesting de alunos o tabuín tem algum tipo de integração ou faz sentido se quer haver essa integração de SaaS e Tailwind SaaS é um pré-CSS certo? Exato o Tailwind é um post-CSS portanto o que tu podes fazer aí resolvi-te os problemas por exemplo que estamos a falar há bocado de teres muito CSS que vais importar e que não vais usar e simplesmente está lá porque vem na biblioteca provavelmente se houvesse algum tipo de integração com SaaS não o Tailwind foi mesmo descartou o SaaS porque existe uma discussão no GitHub porque eu fui um dos que começou a pedir isso porque quando o Tailwind começou a aparecer o Adam o criador ele é fã de Less porque o Less tem a parte o extend do Less não sei se é bem o termo ou a keyword ele o que faz é agarra nas propriedades e faz clone a todas as propriedades o SaaS o extend é só no selector é chato quando tu estás muito extend de repente tens um selector com várias vírgulas e tudo mais e houve um pedido que até eu comecei esse pedido no SaaS que era para haver um apply clone só para ir buscar todas as propriedades de outra classe e injetar pronto não sei se estou a fazer sentido é buscar as propriedades e colocar no elemento isto para até facilitar o próprio Tailwind porque o Tailwind foi para PostSS porque o SaaS disse mesmo não, não queremos isto vai contra as ideias delas pronto, tudo bem não há problema para responder aí foge um bocado a regra porque isto é mais post como eu tenho feito experiência eu por exemplo tenho um Tailwind no meu build vai ser engraçado eu faço um export com .css e depois já uso o meu SaaS a ler esse para poder utilizar sou de developer a gente faz umas mágicas um bocado negras mas quando é preciso os dobatos são chatos e tu tens que usar o repel e tipo tem que acontecer pronto é um bocado naquela mas aí depende lá está da building pelo um bocado não te consigo dar uma resposta muito linear mas há que pensar que Tailwind é para post o SaaS é para pré pode é andar ali um bocado a fazer malabarismo entre os dois e a tentar resolver até como purge para tentar aliviar as classes depende da build ok está bom obrigado nada está bom? jantar? tá bom? Legenda Adriana Zanotto